Oi, aqui é a Tamiris do Resenhando Sonhos e hoje eu vou conversar com vocês sobre como anda a minha leitura de Desventuras em Série. Eu acho que esse é o meu terceiro update de leitura, fora o vídeo de introdução e fora as expectativas pra série. E eu tô muito, muito feliz em dizer pra vocês que eu andei bem mais do que eu achei que eu ia andar. Em janeiro eu tinha me proposto a ler quatro livros e eu acabei lendo o décimo primeiro também. Então pra fevereiro ficaram dois livros só pra eu concluir essa série. Eram livros pequenos, era uma história mais lúdica, mais simples. Eu achei que eu conseguiria tocar e eu tô muito feliz de ver que eu realmente consegui. Eu li em janeiro A Cidade Sinistra dos Corvos, O Hospital Hostil, O Espetáculo Carnívoro, O Escorregador de Gelo e A Gruta Gorgônia. Gente, o que eu tenho pra dizer pra vocês é que a história deu um up considerável aqui no final. Os primeiros livros a história se repete bastante, mas a partir do quinto e sexto livro, eles param de andar de um lado pro outro pra seguir mais uma jornada de busca por respostas. Nesses livros aqui a gente vai ver eles percorrendo lugares diferentes, a gente vai conhecer personagens diferentes e a gente vai desbravar cada vez mais sobre o significado dessa sigla, sobre o que ela significa, sobre o que é essa organização. Velhas pessoas vão voltar pra essa história. A gente vai descobrir que pessoas que a gente conheceu, na verdade, eram pessoas diferentes que a gente achou que elas eram. Então são livros bem bacanas nesse sentido. Essa história tá se aproximando do final e eu tô começando a ficar bem nervosa, porque eu não recebi spoiler de desventuras em série, então eu realmente não sei qual é o final dessa série. Eu fiz as minhas apostas, elas são bem óbvias até. E eu queria conversar também um pouquinho com vocês sobre o que eu achei da série de desventuras em série, que estreou dia 3 no Netflix. Eu vi que algumas pessoas não gostaram, que algumas pessoas não se identificaram com a série, mas eu fiquei muito, muito feliz com o resultado. As coisas que eu estava preocupada foram todas superadas. O Neil Patrick Harris tá muito bem. O comecinho ali parece que ele ainda não tá muito situado no papel, mas mais por fim eu acho que ele incorporou realmente. A última história, que ele tá vestido de mulher, eu acho que ele tá muito bem. A Sunny, né, ou a Suni, que era uma preocupação que eu tinha também. Eu adorei a forma como eles retrataram ela. Às vezes dá uns problemas ali de efeito especial, porque parece que às vezes ela não tá ali, que é computação gráfica e tal. É uma personagem que ao longo dos livros ela vai crescendo também, e a gente percebe isso pela própria visão que os irmãos têm nela, né. Eu adorei o negócio do spoiler no fim do primeiro episódio. Deixou muita gente irritada aquele negócio, a galera foi pro Twitter reclamar e dizer ''Ah, já deram spoiler na cara da gente, não sei o quê''. E aí depois, no penúltimo episódio, a gente vê que não era bem assim, que você não deve levar aquele spoiler tão a sério. Eu confesso que eu não tinha cogitado isso e ser surpreendida, assim, é muito legal. Também gostei da forma como o narrador é inserido. Às vezes dá a impressão de que ele tá um pouco demais, que ele podia não estar ali tanto quanto ele está. Eu nem tinha pensado sobre a possibilidade desse narrador estar tão presente. E foi uma surpresa, e ao mesmo tempo eu achei bacana, porque ele interage. E a gente sabe que ele é uma figura importante nos livros, porque ele nos conta. Ele é o autor da história, enfim. Mas também é muito legal, porque a gente parece que descobre um pouco mais dele na série. E eu acho que uma das coisas mais sensacionais da série é a abertura. A música ficou muito, muito, muito legal. Muda de acordo com o episódio, e é uma coisa que fica na cabeça da gente. As aberturas da Netflix normalmente eu pulo, porque são aberturas sempre muito longas. A única que eu não pulo é de Orange is the New Black, porque eu adoro aquela música, eu adoro aquela abertura. Mas as outras normalmente eu pulo, porque são aberturas longas. E essa não, eu ficava cantando junto, e eu achei muito bacana. Também gostei que eles inseriram algumas músicas dentro da história. Eu acho que tem umas duas ou três vezes que os personagens cantam. Eu não assisti o filme do Jim Carrey, mas pelo que eu vi a crítica falando, o Olaf do Jim Carrey foi muito mais divertido do que deveria ser, levando em consideração que o Olaf é um personagem para ser mau. E o Neil Patrick Harris, o Conde de Olaf, é muito mais malvado. Tem uma hora que ele faz um negócio com o Klaus, que eu fiquei, meu Deus, como assim, sabe? E ele faz, e fala, e pensa coisas que são muito mais agressivas, até do que o próprio livro em alguns aspectos. Eu não acho que a história tenha ficado muito mais nas mãos do Olaf do que das crianças. Eu acho que foi muito bem balanceado, eu acho que ele tem bem menos tempo de cena do que elas. E mesmo assim, ele chama muito a atenção, mas é porque ele é um personagem caricato. Acho que com a exceção de O Espetáculo Carnívoro e O Escorregador de Gelo, nos outros livros ele tem bem menos participação. Então ele também vai ganhando, vai perdendo espaço conforme as histórias vão passando. Tem livros onde ele é pouco mencionado, livros onde ele aparece muito mais. Eu fui me apaixonando por essa história conforme eu fui lendo. E eu fiquei muito feliz de ver ela bem retratada. Também fiquei feliz de ver como teve uma boa recepção. E pra deixar registrado pra vocês, eu acho que os meus livros preferidos, por enquanto, é O Escorregador de Gelo e A Gruta Gorgônia. Eu acho que são os livros onde tem uma evolução muito grande nos personagens, tem uma evolução muito grande nas histórias. A gente já viu quanto eles estão mais maduros aqui. São livros que já são um pouco mais gocinhos também. Eu acho que mês que vem eu volto aí com a conclusão desse projeto de leitura. Eu quero conversar um pouquinho mais com vocês sobre cada um dos livros também. Eu tô pensando se eu vou fazer resenha escrita lá no blog pra eles separadamente. Se eu vou juntar de três em três, não sei. Eu queria aprofundar um pouco mais nas histórias de cada um dos livros. Porque aqui nos updates eu acabei falando mais sobre as sensações que eu tava tendo, sobre a evolução dos personagens, do que realmente sobre a história desenvolvida em cada um dos livros. Então é isso. Se você gostou do vídeo, dá um joinha aqui embaixo pra me ajudar na divulgação. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau!